Fala aí motociclistas beleza e hoje estamos aqui com corola da sogra porque a moto a corrente da moto na subida aqui para casa ela quebrou eu não sei se eu tinha falado para vocês eu tinha falado né lá em pesqueira lá quando eu cheguei em pesqueira lá em Pernambuco e a moto começou a estralar a corrente é mas beleza naquela ocasião eu cheguei em arco-verde né cheguei arco-verde estiquei a corrente e é e lubrifiquei beleza parou a barulheira a barulheira beleza voltei para Minas Gerais hoje é março então eu vou colocar a data aí para vocês eu nem sei que data é hoje mas é março e há uns três dias dois dias atrás eu vinha subindo o morro aqui para casa e a corrente quebrou então a gente pegou e guinchou né a moto amarrou a corrente com uma corda no carro e sai puxando borracinho beleza trouxe para casa da minha sogra que eu tô indo para lá agora é a um cerca de um mês atrás mais ou menos dois meses começou a estraladeira na corrente tec 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 eu nunca tinha passado por isso eu não dei muita atenção eu digo não uma hora aí eu vou parar na oficina para ver o que é e nisso foi passando e tec 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 eu esticava a corrente passava óleo e tal continuava o tec 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 e eu não sabia o que era até que quebrou a corrente quebrou na emenda eu não sei por que que aconteceu isso vocês vão ver que é a coroa e o peão tão tão em perfeitas condições ainda rodei cerca de vinte mil quilômetros com essa relação então ainda ainda está em perfeitas condições a corrente também estava aparentemente boa mas quebrou na emenda a emenda que quebrou e no que quebrou na emenda a corrente torceu então não tem como emendar mais a corrente aí eu comprei o kit aqui ó tá no banco aqui vou mostrar para vocês ali mais tarde quando chegar ali na casa da minha sogra então comprei o kit kmc gold né que é o que já estava nela eu estava usando kmc gold porque que eu não comprei só a corrente já que a coroa e o peão tão tão bons é por causa do preço não vale a pena só a corrente é 190 reais então preferi comprar na internet que eu paguei 213 na corrente coroa e peão kmc gold que é bom o kit tá poder mais de vinte mil quilômetros com ela e infelizmente aconteceu esse negócio aí que eu não sei porque quebrou que a corrente aparentemente estava muito boa ainda a coroa e a coroa e o peão ainda estão bons mas quebrou quebrou a emenda e não sei porque não me perdeu aí eu resolvi trocar tudo o que que eu vou fazer agora vou chegar lá na casa da sogra ali e vou tentar colocar só a corrente só para chegar na oficina para na oficina eles trocar a o restante da relação não sei se eu vou conseguir trocar só a corrente acredito que sim estou levando as ferramentas aqui vamos ver se vai dar certo espero que dê tudo certo estou chegando aqui na casa da sogra vamos parar o carro aqui não vou nem guardar ele ainda não vou parar aqui na frente só e é isso e o kit é esse aqui ó vou mostrar para vocês vai no KMC Gold as ferramentas estão ali no piso e vamos ver aí o que é que vai dar então estamos aqui já com a phaser aqui e vocês podem ver que a relação está boa ainda a relação está boa se você comparar mais ou menos ali não sei se vai dar bem para vocês verem mas a relação está relativamente boa o pião está ali também não vou mostrar para vocês agora deixa eu ver mas o pião também está em boas condições e aqui está o jogo a corrente corrente coroa e pião e agora vou tentar colocar essa corrente aqui para ver se eu chego no mecânico o botinha está limpinha que eu tinha acabado de lavar a bichinha e agora vou tentar colocar vamos ver tirar a corrente aqui eles deviam mandar mais de uma emenda velho isso aqui é sacanagem como é que eu vou abrir isso aqui no dente que eu sou raiz agora agora vamos tentar fazer um milagre que é passar esse treco KMC tudo originalzinho aprovado pelo Inmetro não sei porque que aquela o Zé tentou tudo certinho vai entender o que que aconteceu não sei acho que eu vou botar ela nos canso central então eu já consegui com a ajuda da minha enteada que tem a mãozinha menor e as unhas grandes passar ali ó a gente não precisou tirar a tampa tentei tirar a tampa mas aqui precisa de uma chave hélica a gente não conseguiu então já botei a emenda aqui ó essa emenda que quebrou na outra tá então coloquei a emenda aqui agora vou esticar a corrente vou esticar a corrente pra ver pra chegar no mecânico né mais tarde chegar no mecânico mas vocês podem ver ó que a coroa ainda tá muito boa eu vou trocar porque eu comprei o kit completo eu vou trocar né não vale a pena deixar tá vendo então já coloquei no sentido de rotação da corrente a corrente roda pra lá né então no sentido de rotação você tem que deixar a parte fechada no sentido de rotação aqui ó estragou tá vendo pessoal estragou o parafuso na hora que quebrou a corrente estragou ali o parafuso até machucou a coroa aqui ó na hora que a corrente arrebentou estragou e agora esticar né esticar as porquinhas aqui apertar os parafusos e ir pro mecânico mas ó a moto tava limpinha ó gente a moto já tá pronto galera já trocado esticado agora ir pro mecânico pra eles trocar o resto como já mostrei pra vocês machucou a coroa aqui machucou algumas porcas empenou isso daqui pelo que eu vi agora empenou no que a corrente arrebentou estragou um pouquinho aqui mas isso aqui nada demais mas empenou aqui vai ter que desempenar tá vendo tá torta então aí vai ter que arrumar isso e num dos males o menor né porque ela já tava estralando há muito tempo e quebrou aqui no subindo pra casa aqui podia ter quebrado no meio do da 381 né todo dia eu pego praticamente todo final de semana pega 381 aí vai buscar minha mulher e tal às vezes eu faço uma viagem também então um dos males o menor quebrou aqui perto de casa menos mal tem que agradecer a deus por isso agora eu não sei porque que é a corrente quebrou na emenda né não sei mas agora pelo menos eu tô sabendo o que é que o que é que que os sintomas né começou a estralar galera para para vale mais a pena entendeu parar pelo menos para olhar onde é que está o problema e agora vamos lá no mecânico né bom galera é outro dia né ontem eu coloquei a corrente mas eu não consegui ir na oficina porque tinha reunião da empresa mas hoje eu tô indo lá na oficina terminar trocar as peças mas só de colocar a corrente já já vê que era a corrente tava estragando mesmo hoje eu vou ficar esperto aqui eu vou tô gravando esse vídeo também e vai ser uma oportunidade né de marcar quilometragem atualmente ela tá com 69 mil 406 quilômetros então esse vídeo aqui vai servir de marco né pra ver quanto é que essa relação vai durar a outra eu não marquei muito bem mas eu calculo que durou um pouco mais de 20 mil a corrente né a relação tá perfeito cara a relação não coroa e pião parece que nem gastou se gastou foi muito pouco pouquíssimo mesmo nem como vocês viram no vídeo tá perfeito o problema foi mesmo a corrente é uma coisa pra ficar ligado porque eu nunca tinha passado por isso então começou teco 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 um barulhinho assim pode olhar ali a emenda do a emenda da corrente olha a relação que algum problema vai dar algum problema vai dar eu nunca tinha passado por isso essa aqui agora vai ser a terceira relação que ela vai usar desde nova porque a original durou 45 mil a original aí eu troquei por uma outra que era uma marca meia boca aí que eu nem sabia qual era simplesmente mandei o mecânico botar durou uns 15 mil se durou isso que eu acho que nem 15 mil durou o peão comeu todo o peão comeu todo e a coroa tava trincando já as pontas do do as pontas né dela e essa daqui durou mais de 20 mil a relação a corrente estragou mas a relação a coroa e o peão tá em perfeito estado em perfeito estado mas eu ressalto que eu vou trocar novamente vou ressaltar novamente vou trocar todo o kit porque porque não vale a pelo preço não vale a pena você trocar só a corrente né é um kit muito bom vale muito a pena você trocar só a corrente que só a corrente aqui no mercado livre é bem barato a mesma relação aqui em BH mais de 300 reais no mercado livre eu paguei 213 para chegar no outro dia se fosse para chegar em 3 dias era 189 aqui só a corrente dessa marca são 190 reais você vê que não vale a pena trocar só a corrente a não ser que eu fosse colocar aqui uma corrente meia boca nesse kit aqui só para terminar de rodar né poderia fazer isso também mas assim mesmo eu iria comprar na internet só a corrente porque sairia muito mais em conta que aqui só a corrente 190 reais aí foi um absurdo de preço para mim na minha opinião né é ninguém bate a internet ninguém bate a internet em preço que é na internet porque que o preço da internet geralmente é mais barato porque a pessoa é geralmente estoca em casa mesmo as coisas não tem um imóvel alugado com funcionário e tal geralmente o cara vende mais barato por causa disso porque não tem gastos com energia elétrica de um imóvel né de um imóvel comercial né energia e água funcionários geralmente o cara armazena isso aí o mais barato possível então por isso que eles conseguem fazer um preço tão barato bom estamos chegando aqui perto da oficina aqui no canaã em ibirité aqui no canaã em ibaret aqui no cana em abril oi 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 edgar mortes oi 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 Fala aí Edgar Trouxe aqui ó Pra você Trocar, aí eu botei só a corrente Só pra chegar aqui É, aqui é o resto da relação Eu prefiro trocar logo tudo, a relação lá você vai ver Que tá boa ainda, mas Pelo preço não vale a pena Mais Aí galera, trocado Trocada a relação, relação novinha Aí a trocadinha Tive que mexer no motor de arranque Que o motor de arranque tava Acabou as escovas, então volta e meia Ele dava uma travada e não ligava a moto Tive que arrumar as escovas Do motor de arranque Nada demais E boa, tá pronta pra outra Agora ela tá com 69.413 Marquem Essa quilometragem 69.413 Que essa Vai ser a quilometragem que eu troquei Essa relação KMC Gold, tá Então vamos ver aí Quantos mil quilômetros que ela vai Rodar dessa vez Tá, dessa vez eu vou marcar Pra ficar certo Então no futuro Quando eu for trocar de novo Aí eu vou falar A quilometragem real Que foi Trocada essa relação E quantos quilômetros durou, né Aí Que horas são 11h25 Agora eu vou ali na casa do Do meu chefe E de lá Casa Beleza É de gamotos Aqui no canal Não tô ganhando nada Porque ficar filmando aí Eu acho que incomoda Eu não pedi autorização Nem nada, né Então Eu não filmei o serviço Mas é legal Porque eu fico vendo ali Os meninos mexerem Eu sei exatamente O que eles fizeram na moto Eita Estou sem freio traseiro Esqueci de De apertar o freio traseiro Aí voltou Outro problema Que tava dando Que eu não comentei com vocês Acho que eu comentei Em algum vídeo Algum tempo atrás Você dá na partida Aí a moto faz Tec Tec Armo relé Mas ela não Não dá partida Aí duas coisas Pode ser exatamente O relé de partida Ou pode ser O motor de arranque No meu caso As escovas Do motor de arranque Né Tavam ruins Então você vai Tec Lida na partida Ela faz tec Tec E não liga Porque o tec É o relé que arma, né Você escuta o relé armando Mas ela não dá partida Aí foi feito isso também Trocado as escovas Do motor de arranque Então agora Vai rodar um bom tempo Agora, né Fiz as manutenções Daqui uns mil Que não mais ou menos Vou parar pra trocar óleo No manual Manda trocar De cinco e cinco mil Mas eu troco Em três Em três mil Mais ou menos Dois mil e quinhentos Três mil Três mil e quinhentos É quando eu troco O óleo É quando eu troco O óleo dela É importante Você manter Essa motinha Com a manutenção Legalzinha Pra Que a moto Dure bastante A moto Dure bastante E é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que as dicas Tenham sido boas Pra vocês Não passarem Pelo que eu passei Então por isso Que eu gravo Esse tipo de vídeo Esse tipo de motovlog Pra mostrar pra vocês Os problemas Que podem surgir Aí na moto Essa aqui A Fazer Não é um tipo de moto Que dá problema Que dá qualquer problema Os problemas dela São problemas Pontuais No caso Não foi nem problema Dela O único problema Dela mesmo Aqui foi o motor De arranque Mas Já rodou bem E não é o motor De arranque É só as escovas Do motor Que gastam mesmo Beleza E a corrente E as dicas Que eu dei Pra vocês ficarem espertos Pra não acontecer O que aconteceu comigo Que ela quebrou Perto de casa Mas poderia ter quebrado Distante de casa E aí Eu teria dor de cabeça Beleza galera Vou ficando por aqui Se inscreve aí Curte E até a próxima Tchau